Namastê, se você tá bem, se você tá ligado, eu quero saber. E olha que notícia mais bizarra aconteceu com dentistas aqui da Austrália. Vamos começar. Mais de 12 mil pessoas estão sendo chamadas para fazerem exames para descobrir se elas foram expostas a hepatite, HIV, que talvez pudessem ter sido causados por uma higiene muito pobre de algumas clínicas de dentistas aqui da Austrália. Não, para. Para o mundo que eu quero descer. Olha que notícia mais bizarra, tô até começando a ficar com calor. Pera aí. Imagina a cena. Durante anos, quatro clínicas tiveram as piores condições de higiene aqui na Austrália. E o governo nunca reparou, nunca ninguém descobriu. Ou seja, vigilância sanitária, nota zero, né? Mas não tem aquele ditado que falando isso tarde do que nunca, pelo menos agora estão fazendo alguma coisa. Na minha opinião, muito tarde. Mas estão fazendo. Ou seja, esses profissionais que a gente chama de health officials, eles acabaram de confirmar que essas clínicas estão sob investigação. Do que? Já falei. Prática pobre de higiene bucal do que você imaginar. O que eles divulgam é que pelo menos dois masterchefes, ou seja, dois dentistas, os chefões, estão sendo responsáveis e acusados por essas práticas. E sob o comando deles, tem mais 12 profissionais. Ué, mas o que eles estavam fazendo de errado? Higiene porca, esterilização muito mal feita. E aí como é que fica? Se você vai num dentista, como é que você vai saber que aquele material foi bem esterilizado? Imagina a cena, que coisa horrorosa. O cara acaba de usar aquele material, aquela broca dentro da sua boca, não esteriliza e depois coloca na boca de outra pessoa. Que tipo de pessoa que faz esse tipo de coisa? Como é que isso pode ser um profissional? Como é que esse profissional tem licença pra trabalhar na Austrália? Aliás, como é que esse tipo de profissional tem licença pra trabalhar em qualquer lugar do mundo? É o tipo de coisa que eu não consigo entender. E isso tá causando uma revolta aqui em Sydney, porque tem muita gente assustada. Eu quando fiquei sabendo disso, a primeira coisa que eu quis saber é Oh meu Deus do céu, mas será que eu fui numa dessas clínicas? Bom, pelo menos não. Mas agora eu fico até com a pulga atrás da orelha. Será que a clínica que eu frequento também tem esse tipo de cuidado? E como é que a gente se protege desse tipo de gentalha? Vamos falar a verdade. Porque se eu for perguntar pro meu dentista, mas esse material foi bem esterilizado? Isso aqui tá bem limpo? Claro que ele vai falar que foi. Claro que ele vai falar que tá bem limpo. Então como é que a gente se protege disso? Me fala, alguém sabe me explicar? Volta, Hermes, vai, deixa de revolta. Vamos falar onde é que isso tá acontecendo. Uma clínica fica no centro da cidade, que a gente chama de City, CBD. Outra em Surrey Rios, que também é próxima ao centro. Bondi Junction, um lugar bem famoso próximo da praia de Bondi Beach. E Camp C, que fica no sudeste de Sydney. Vamos falar o nome então dessa gentalha, desses dois responsáveis por isso? Um é o doutor Samson Chan e o outro Dr. Robert, olha que nome difícil, Starkenberg, whatever. Claro que esses dois doutores estão suspensos e não podem praticar nenhum tipo de prática como dentista, né? O que se fala é que mais de 40 mil pessoas passaram por essas clínicas nos últimos 10 anos. O que eles falam, os oficiais responsáveis pela parte de saúde, dizem que de 11 mil, 12 mil pessoas tiveram práticas mais evasivas. Ou seja, tratamento de canal, cirurgia. Então essas pessoas sim, correram algum tipo de risco na mão desses imbecis, né? Porque essa é a melhor palavra, desses dentistas imbecis, desses dentistas porcos. As outras pessoas que só passaram por limpeza, coisas básicas, não correm nenhum tipo de risco. O dentista mais velho, o Dr. Robert, de 75 anos, está dizendo que não. Que nenhum dos seus pacientes estão sob algum tipo de risco. Que ele era hippie. Mas que tem a ver uma coisa com a outra. Mas que o fato de ser hippie não significa que ele era um péssimo profissional. E que ele acha que existe alguma coisa, porque ele teve uma briga com o paciente. Aí começou toda uma palhaçada. E que aí estão querendo destruir a carreira dele. Uma carreira de 40 anos. Mas em quem a gente pode acreditar? Até porque os oficiais de saúde, a vigilância sanitária da Austrália descobriu que realmente o negócio era porco. Então não dá pra acreditar nesse dentista, né? O que ele fala é que ele jamais colocou um paciente em risco. E que ele lamenta muito o fato da imprensa estar divulgando esse tipo de notícia. Mas onde a fumaça é a fogo? Se bem que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Mas isso já está comprovado. Os oficiais foram lá e viram que realmente é tudo muito mal feito. Que eles são porcos. E esse dentista diz mais. Ele diz que ele sempre mudou toda a prática de esterilização de todos os seus equipamentos. E que ele tem os equipamentos mais up to date. Ou seja, os equipamentos top de linha. E que ele quer muito voltar a praticar a profissão dele. Será que isso pode? Bom, ele pode falar o que quiser. Está mais do que provado. Tem problema de limpeza, esterilização. Armazenamento de instrumentos que todos esses dentistas usam. Nas suas práticas. Que vai totalmente contra o que é o correto. Ou seja, existe um guia. Para qualquer prática aqui na Austrália. Existem coisas que você deve fazer e que você não deve fazer. E você não precisa saber que limpeza é uma coisa básica na vida de qualquer pessoa. Bom, em suma. Existem 12, 14 pessoas que estão sendo investigadas. Mas o que vai acontecer a gente ainda não sabe. Como é que fica a vida das pessoas que estão sob essa suspeita. Em Austrália. Ou seja, agora a Austrália está correndo atrás do prejuízo. E está de olho sem todo o controle de relação à infecção. Que todos esses profissionais precisam prestar atenção. Porém, para fazer com que a notícia fique um pouquinho mais branda. Alguns especialistas dizem que o perigo de infecção é muito pequeno. Apesar de existir, é muito pequeno. Então, para não causar essa polvorosa toda na população. Estão mandando cartas. Estão convocando as pessoas que passaram por essas clínicas. Para fazer um teste de sangue. Para saber se eles pegaram alguma coisa. Ok, sendo mais específico. Que estão pedindo para que essas pessoas que passaram pelas mãos desses imbecis. Marquem uma consulta com os seus médicos. Para fazer testes de HIV, hepatite B, hepatite C. E o que eles acharem melhor. E outros tipos de doença também, caso seja necessário. E também vale ressaltar que até esse momento. Quando tudo isso foi descoberto. Quando está sendo falado. Um monte de coisa. Todas as pessoas que passaram por alguns testes. Não foram todos. Até agora nenhum registrou nenhum tipo de infecção. Ou qualquer tipo de doença. Menos mal, né? Mas apesar de tudo, o risco de infecção continua lá. Então é isso. Para você ver como tem pessoas que não sabem o que fazem aqui. Isso é um problema sério da Austrália sim. A gente tem um controle muito rígido para qualquer tipo de profissão. Para qualquer tipo de exercício. Mas existem pessoas que são descuidadas. Existem pessoas que não estão nem aí. Existem pessoas que não são bons profissionais. E o problema é como confiar nesses profissionais. Não dá para entender. É o tipo de coisa que nos revolta. É o tipo de coisa que deixa qualquer um aqui de cabelo em pé. Mas são problemas que a Austrália enfrenta sim. Então se você pensa que tudo na Austrália é lindo e maravilhoso. Acorda para a vida, tá? Porque aqui tem problemas sérios. Não estou falando que tudo é ruim. Mas tem problema sim. Sem comentários. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não desse assunto. Não esqueça de avaliar o vídeo. Se você não é inscrito ainda no meu canal do YouTube. Por favor se inscreva. Assim você fica sabendo de mais notícias da Austrália. E de outras coisas também. Porque aqui eu falo sobre tudo. Se puder e se quiser divulgue também esse vídeo nas suas redes sociais. Assim você acaba me ajudando. E mais pessoas acabam me conhecendo. E aí eu acabo produzindo mais vídeos. E você sabe como é que funciona tudo isso. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namaste, bitch. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho